Uou, fala pra tu, que vídeo satisfatório, vim? E eu já vou dar logo spoiler quando consigo segurar minha língua Primeira vez que eu vejo um vídeo de extração de bicho de pé Com bisturi e alicate Mas não é isso que foi a minha primeira vez não que eu vi A primeira vez foi que com essas duas ferramentas a pessoa conseguiu até que enfim Tirar o bicho de pé inteiro Porque de todas as outras vezes que eu vi, sempre saiu um pedaço Estragava o bicho de pé E ali o bicho de pé sempre volta em dobro Porque quando poca aquela bolsinha dele Aí espalha os ovos pra tudo que anda, meu irmão E quando os ovos se espalham, o que acontece? O que acontece? Ele se multiplica Não é que ele se multiplica porque... Aí se poca essa bolsa, os ovos se espalham pelo pé E aí é uma luta pra acabar com... E aí é uma luta pra acabar com...